Tchá 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 Eu falo no teu sorte, eu falo no teu sorte Se a tua, você deve dar na minha piroca, estou lá até o carro forte Eu botei bem devagar do palanço do meu e disse que foi forte Escuta o barulho que foi da minha piroca, piroca, estou lá no teu sorte Se a tua, você deve dar na minha piroca, estou lá até o carro forte Eu botei bem devagar do palanço do meu e disse que foi forte Eu botei bem devagar do palanço do meu e disse que foi forte